. 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 Pô, seu rando, cobre, mais. Mamãe, vem aqui fazer um... Larga a filha, vem aqui. Só deixo que é você, tá? Eu não sou o senhor para a secretaria. Olha o degrau aí, olha o degrau aí. Eu estou vendo ainda, pelo amor de Deus. Desculpa, tá? Você está sendo zeloso. Os 80 anos aqui realmente merecem. Vem cá, João. Ô, João, faz favor. Ô, João, João, faz favor. O outro está ali, ali, ó. Você faz parte do processo. É o primíferruz, é o primíferruz. É o primíferruz, é o primíferruz, tá aqui. Ô, João, João, deixa de ordem. Ei, ei, meu amigo. Eu te amo tanto. Eu sei que você me ama. Singela homenagem, uma pequena homenagem para minha sogra que me deu esse presente. Essa lutadora. A coisa mais preciosa que eu tenho é ela, meu filho. E vocês, nosso amigo. Então, minha sogra, muito obrigado. Obrigada a você, Mar, pelas palavras. Vocês são especiais. Muito especiais. Você, companheiro da minha filha. Eu não falo marido, eu falo companheiro, que é bem mais. Companheiro lembra PT, Zezé. É marido, é companheiro. Valeu pela piada. Olha, eu vou ler porque... Pra ler já tá difícil. Vamos ver se eu consigo. Pode começar, Nath? Pode. Mãe, dedico a senhora esse momento. A senhora que me deu a vida, me deu amor e cuidado. Corrigiu meus erros, me deu conselhos, me incentivou, me levantou dos tombos, enxugou minhas lágrimas e comemorou minhas vitórias. A senhora tem a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra certa nos momentos mais difíceis, viver milhões de emoções num só dia e transmitir cada uma delas num único olhar. Muitas vezes cobra de si a perfeição e arruma desculpa para os erros daquele que ama, daqueles que ama. Transforma em luz e sorriso as dores que sente na alma, só para ninguém notar. A senhora não se curvou diante das dificuldades e venceu. Seu exemplo e força me orgulha e me inspira. O amor de mãe não espera reconhecimentos, mas por tudo que passei na vida aprendi a dar valor às pequenas coisas e aos pequenos atos e a dizer realmente o que sinto pelas pessoas que amo. É por isso que paro nesse momento para agradecer e deixar escrito para a eternidade o imenso papel que teve e terá sempre na minha vida. Sinceramente, mãe, obrigada por tudo. Muito bem. Obrigada por vocês terem de quem que foram e que são, minha filha. Porque realmente os filhos foram muito importantes na nossa vida. Obrigada. Agora a placa. Muito bem. Agora a senhora tira isso aqui. Nossa, não é que é, né? Eu nunca tirei uma placa, vai ser a primeira. A primeira, isso aí. Nem quando era a secretária da presidência. Não, senhora, eu estou aprendendo ainda. A senhora, dá a voltinha do outro lado. Não quer, mas você vai ser inscrito daqui para lá? Não, será que tira de onde quiser? Não, o Cristiano que vai ler, faz favor. Lê, Cristiano. Faça favor, Cristiano. Mãe, são nos atos e muitas vezes nas pequenas coisas que reconhecemos o valor das pessoas importantes para nós. Agradecemos a sua ajuda em cada canto dessa pousada. Obrigada por fazer parte da nossa história. Mário, Cris e João Pai. Pousada Verbi Caro, 12 de 5 de 2017. Muito bem. Obrigada. 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 Senhor aluno, senhor aluno carinhoso, está fazendo bagunça na aula. Só podia ser o senhor Hanolfo. Atenção, agora, atenção Cristiana, não. Cristiana olhando pra mim. Cristiana, atenção. Aí, show, show. Não, gente, agora a gente vai ao refeitório que tem mais homenagem pra Dona Zezé. Ah, é? Cris, e a planta? Ah, e a planta, nós vamos plantar uma planta. Muito bem, isso é importante. Vamos lá, Zezé. Ah, Vicente já tá plantando. Vem cá, carinhoso. Vão lá, seu remoto. Aqui, mãe. Deixei aqui pra senhora plantar. É só botar no lugar. Gente, agora eu não pego. Vamos lá. Vamos ver. Eu boto pra senhora. Ó, quem não se comportar não vai comer nem beber, hein? Olha, imagina. Só tô bravo mesmo, meu. Eu tô achando que tem que se afundar no cadinho. Ah, não, mãe. Não, tá bom, senhor Dano Zezé? É assim mesmo. É simbólico. Vai pra mim, vai. Não, não é simbólico não. Foi preparado pra isso. Aí, 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 aí. Isso veio um agrônomo de São Paulo, Dano Zezé, resolver isso. A planta é dela. Segura aqui, mãe. A mãe das plantas também. Eu sou também. Toma. Eu acho que eu nunca peguei uma pá. Aê! Não, não tinha em pá não. Enxada já. É, mas em geral, ensinou a senhora. A senhora sabe. A senhora não é pedido. Ah, não. A planta é a senhora sabe, Dano Zezé. E isso é a referência, né, Cris? De enxadão e de enxada já fiz muito. Ih, pra que chame, gente. Ó, o negócio é a mão. Bota a mão na tela, de jeito que a senhora gosta. Só para, gente. A mão daí que eu posso... É, cuidado, Cristiana. Cristiana, a mão. Deixa eu puxar a minha filha, ó. Pra fazer uma enxada em pé. Tô acostumada a fazer, mas eu não quis fazer. Ah, lá, lá. Viu? Cristiana, ela falou que tava acostumada. Ela não quis fazer. Muito bem. Dano Zezé plantando aqui uma muda de planta pra ornamentar ainda mais o jardim da pousada Vermicaro. E que veio da casa dela, segundo Cristiana. Achou de bola. Da senhora, ué. Filha minha. Então só mudou de endereço. Só mudou de jardim. Ah, mãe, você podia me dar essa pronta. Agora é uma salva de palmas, né? Muito bem. É isso aí. E aí? Vamos lá dentro agora. Cristiana, dá uma paradinha. Vocês dos me cada lado aí pra dizer. Aqui, para lá. Aí, vai. Aí, assim. Faz um photoshop aí, tá, amigo? É, adianta um pouquinho assim, vai. Assim, muito bem. Aí, vai. Agora, agora, agora. Show, show, show. Ralu, para aí. Homenagem a Dona Zezé Maria José Mendes Botelho, Mãe da Cristiana, da Simone e da Verônica, e recebendo aqui uma justa homenagem na pousada Verbi Caro, que tem como proprietários o seu Jean Romário Bahia e a sua filha Cristiana. A homenagem está acontecendo neste sábado, 13 de maio de 2017, Véspede das Mães. A pousada Verbi Caro fica aqui em uma bela região, no município de Santa Maria Madalena. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. O que é o Sr. Romário? A Cristina sabe. É o que a Cristina já vai fazer na igreja. Meu amor. O que é isso? Agora, tira a dente sozinho, que ele é mais bonito do ele. Eu tirei, eu tirei, eu tirei, eu tirei, eu tirei. Cristiana, show, parabéns, né?